E aí, deram um monte de tiro agora na Cimatel, hein? Deram? Na Cimatel deram, hein? Acho que até aquela moto lá, pegou Acho que até na moto pegou A moto que tá lá na frente Passa lá, o cara fala bem assim O cara está lendo, o cara está lendo O cara está lendo, o cara está lendo O cara está lendo O cara está lendo O cara está lendo Não, não é bem, bota a cara O cara está lendo Se as polícia se meterem ali, é pior Vai ter negociação. Mata só o pessoal. Ei, como é que você vai negociar um monte de bandido daquele? Pode ser armado que o policial. Negoação, é legal. Vamos mudar a caba. Se for policial ali é pior, ele é mais definido. O que é que você vai negociar? Pois é, pessoal. O que é que você vai negociar? Então, a Nordessa já... A Nordessa já cagou-se. Ah, já cagou-se. Quem? O que é que você vai negociar? Olha lá o carro dele costado. A verdade é que é o único carro que você vai negociar. É o que você vai negociar. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Ah, mas... O Civeira agora não está vendo, rapaz. Que visto? O carro que a gente fez, né? Vai nessa, né? Quem pegou, cara? Peloğan, o Silvioira está lendo! Claro, meu. O Silvioira está lendo! O policial? A gente vai fazer o que? Vai tirar a gente? Ó, não! Cortou! Chega ali e corta tudo, velho! Oi! Ai! A gente vai pedir supermer, A gente vai levar onde estrangeiro. O type do chão, A gente vai levar a God. O tipo? Amor a gente vai levar para a Goda Подdê. Esperamos. Que tem, Tome, oi a todos. Tchau, tchau.